Nós vamos entrar na palavra, depois eu vou dar os recados, nós estamos na semana da ceia, semana especial, tem um convite para todos que estão assistindo, para você tomar aposta, não perder o melhor de Deus em nome de Jesus, mas vamos meditar na Bíblia, depois a gente dá os recados a mais, vamos para o livro de provérbios e o capítulo é o 16 e o versículo é o 20, provérbios 16, versículo 20, do que a gente vai tratar irmãos? Vamos começar nesse tema, Deus prometeu que a gente poderia comer do melhor da terra, ele prometeu isso, o que é o melhor da terra? Em tudo você viveu o melhor, na tua saúde, física, moral, espiritual, familiar, conjugal, tudo, você viveu o melhor, está na Bíblia, a gente vai chegar nesses pontos também, sobre comer o melhor, para eu comer o melhor, o que eu tenho que fazer? Olha, passou a abrir a boca, é, para orar, mas você tem que abrir também os ouvidos para receber a direção da palavra, para você chegar o melhor, é a palavra de Deus que vai te guiar e levar esse melhor, isso é fato, é o melhor de Deus, se alguém te perguntar, o que Deus tem para mim? O melhor? Ah, mas na minha casa não está sendo o melhor, mas vai ser, vai ser, como que vai ser? Escute a palavra e viva a palavra, mas sem receio, anda nela, Deus, eu vou andar na palavra, viver por ela e vou chegar ao melhor de Deus, se ele falou que tem o melhor lá, você tem que encontrar esse melhor, passou, não estou conseguindo, tira o pensamento da desistência, eu falei isso no culto da manhã, falei no da tarde, nós não podemos nem pensar em desistir, porque se você pensar em desistir, você ora pensando, não vai dar certo, porque Deus conhece os nossos intenções do coração, se aqui você pensar assim, olha, eu não sei, eu estou lutando, mas eu não sei se eu vou conseguir, Deus sabe que você está pensando isso, e aí você ora assim, não, mas eu estou pedindo para Deus abençoar, mas ele conhece o seu pensamento, ele sabe o que eu estou pensando, vou dar um exemplo, só para a gente fixar o que eu estou falando, a pessoa está orando por um parente, está no vício, mas está pensando em abandonar ele, pensando, se você continuar orando, pensando em abandonar a pessoa, não vai dar certo, porque Deus não trabalha assim, primeira coisa que tem que resolver, tirar o pensamento contrário à palavra, teu pensamento tem que estar de acordo com a palavra, não, mas eu vou orando, em nome de Jesus, mas não estou aguentando mais não, Deus conhece o pensamento e a intenção, se o propósito, e Deus trabalha com o propósito santo, o propósito de Deus é perfeito, tudo que não for propósito perfeito, vai dar errado, não, mas eu estou cheio de intenção, mas sua, mas e a palavra? tem que ver o que a palavra diz, está orando pela pessoa, orando por você, orando pelos seus projetos, Deus conhece as intenções, isso é seríssimo, de você orar por você, orar para o teu filho, orar pelo casamento, orar pela saúde, orar pela prosperidade, ele conhece as intenções e os pensamentos também, os motivos, ele sabe tudo, se eu estiver pensando em desistir, você resolva isso primeiro, peraí, eu sou de Deus, o justo nunca desiste, então eu já estou errado, a pessoa que serve a Deus, ela nunca abandona, então já está errado, Deus está errado em mim, eu tenho que ficar firme na fé, para poder lutar e falar com Deus, com toda ousadia, Deus, eu não torno atrás, sou ousado como leão, eu vou até o fim, vou chegar no melhor de Deus, você segue, quem vai te guiar? Palavra, de que forma? Vamos começar a ler então, provérbios 16, 20, que ele diz assim, provérbios, livro de provérbios, no capítulo 16, o versículo é o 20, e ele começa dizendo assim, O que atenta, como gente? Prudentemente, para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem, aventurado, feliz, então o melhor de Deus é para a gente, eu quero o melhor de Deus, siga a palavra, siga o que a Bíblia orienta, vai ser o melhor, Segunda palavra, a gente está só começando, isso aqui a gente vai estender depois, mas siga orientando, não sai da palavra, a palavra vai te orientar onde? Para o melhor, mas Deus não é o melhor, aqui está dizendo, o que atenta prudentemente, para a palavra, você tem que ver o que Deus fala, mas eu sinto, não, vê o que Deus fala, eu vejo, não tem que ver, tem que olhar para o que a Bíblia diz, O que a palavra diz? O que a palavra diz? Você vai ter que seguir por ela, nem sempre o que ela vai dizer, é o que aos nossos olhos, vai parecer ser o melhor, aos nossos olhos, porque aos olhos dele, Deus é segunda palavra, vou agir segundo a palavra de Deus, trouxe como exemplo que hoje, os discípulos, Simão e os demais, foram pescar, noite toda, não pegaram nada, passaram a noite, batalhando, batalhando, nada, está pescando, está trabalhando, mas não veio nada, depois de passar a noite toda pescando, não pegaram nada, a Bíblia diz que eles chegaram pela manhã, quem que aparece? Jesus, nós temos que atentar para quem? Para a palavra, de que forma? Prudentemente, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, desanimados, cansados, desistiram, o que eu falei para você no começo? Você não pode nunca desistir, mas nunca, é botar o pé ali, nunca, vai ter coisa dizendo, desiste, não vou, para, não vou parar, não vai dar, vai dar, não vou conseguir, vou conseguir, mas olha o problema, vou vencer, é assim, eu não desisto, você tomou posse da palavra, e eu vou até o fim, mas passou, custe o que custar? Não, já pagou o preço, Jesus já morreu por nós, o preço na verdade está pago, você só tem que ser insistente, persistente, lutador, guerreiro, até o fim, eles cansados, também não tinha a palavra ainda, lavavam as redes, desanimados, eles iriam embora, Jesus aparece e prega, deu a palavra, até então, normal, já falando isso aqui, pregou, 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 fim da mensagem, ele olha para o Pedro, ou Simão lá, e diz assim, Simão, e a galera dê toda, faz-te ao mar alto, pegue o barco, vão entrar nele, vão para o alto mar, e lance as redes, para a gente pescar, e a gente vai pescar, mas vamos para o alto mar, aí o Pedro fez o que? É duas, é escolha, eu vou atentar para a palavra, ou eu vou pela razão, pelo meu pensamento, e ele fala para Jesus isso, você pode até falar, eu posso até falar, Senhor, olhando aos meus olhos, não vai dar, você pode falar para Deus, vendo com os meus olhos, não vejo saída, para o meu casamento, por exemplo, eu falei com uma pessoa, ela falou assim, eu fiquei casado um bom tempo, mas infelizmente não teve jeito, mas não conhecia a palavra, não, essa pessoa não conhecia a palavra, e aí não teve jeito, o casamento chegou ao fim, não teve jeito, não teve jeito, não teve jeito, não teve solução, faltou a palavra, o que o Pedro falou é exatamente isso, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, lançando a rede, tirando a rede, batalhando, e nós não conseguimos nada, você pode até falar para Deus, Deus, eu batalhei, eu lutei, não consegui pagar, eu busquei, meu filho não saiu das drogas, eu busquei, mas meu casamento não mudou, eu busquei, mas a porta não abriu, eu busquei, minhas forças zeraram, tá bom, só que ao mesmo tempo você tem que falar a palavra, atenta prudentemente para a palavra, você vai achar o bem, eu não achei, vai achar, o que é o bem? É o melhor, talvez não achamos ainda, como diz o fio da meada, você está ali confuso, crente confuso, crente confuso é terrível, porque uma hora você quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai, uma hora você está decidido, já deu tudo certo, outra hora você fala, não sei se vai dar, uma hora você está assim, está tudo bem, outra hora você fala, não sei se está bem, tira a confusão da cabeça, a confusão é como um linho de passarinho na cabeça, tira e joga fora, cristão tem que ser o que? Sim, sim, não, não, tem que ser decidido, sim, sim ou não, não, estou firme na palavra, acabou, não, não, não vou sair da palavra, é assim, não deixo mais a palavra, estou firme com Jesus, aí eu estou pensando, o meu mal é pensar e o seu também, porque quando a gente pensa, a gente deixa a palavra, eu estava vendo, esse é o programa nosso, a gente começa a ver, eu estava observando, observa a palavra, eu estava sondando, sondando o que? Os problemas, não, sonda a palavra, quando você sondar os problemas, vão falar com você, sonda a palavra, ela vai falar com você, o prudente, perdão, o que atenta prudentemente para a palavra, vou inverter, quem atenta prudentemente para o mal, vai achar o mal, você fica meditando no mal, você acha ele, você vai achar encrenca, vai achar confusão, vai achar demônio, vai achar briga, vai achar miséria, vai achar problema, não vai sair da situação, vai achar problema que não tem saída, atenta para a palavra prudentemente, para fazer o que está ali sem distração, Deus, eu vou colocar o coração na palavra, e lembre-se que fazendo o que a palavra diz, nem sempre você vai estar fazendo o que você está sentindo, é o que a palavra diz, você vai fazer, porque a palavra orientou, Deus, eu estou agindo, é o Pedro, ele fala exatamente, não há peixe lá, nós conhecemos o mar, passamos a noite pescando, nada apanhamos, mas, como o senhor está mandando, eu não estou indo lá porque eu quero, eu estou indo porque o senhor está mandando, não vou fazer porque eu acho que tem peixe, vou fazer porque o senhor está mandando, eu não estou fazendo porque eu acho que vai dar certo, acho que não funciona, tem que ser porque a palavra diz, você achou bem a palavra, vou fazer porque o senhor falou, poxa irmão, Jesus falou faça, é faça, Jesus falou haja, é haja, mas senhor, vou fazer porque o senhor está falando, e vou lançar as redes, por mim não há, mas, se o senhor está dizendo que vai ter, que vamos pescar, quem sou eu para discutir com Deus, não dá, então, vamos embora, entra no barco, viaja, alto mar, chega lá, lança as redes, e eles viram diante dos olhos deles, a situação mudar, você quer ver a situação mudar, sim ou não? Quero, pastor, quero que mude 100%, atenta prudentemente para a palavra, você quer ver as coisas mudar adiante de você, eu quero, estou ansioso, não, estou preocupado, também não, isso não resolve nada, pelo contrário, joga a preocupação fora, e confessa a palavra, Deus já fez a obra, e vou confiar na palavra, e vou atentar para a palavra, palavra, quem atenta para a palavra, prudentemente, toda atenção focada em Deus, o diabo vai crer que você erra, não erra, que você fale, não falha, mas, mas eu orei, aí a parte B diz o quê? e o que confia no Senhor, será bem-aventurado, eu trouxe aquele exemplo, que eu já falei para vocês, se não me engano, o missionário também falou, de uma pessoa, olha só o que é você confiar na palavra, e não fora dela, em qualquer situação, a moça disse, comentou, né, que o marido disse que ia embora de casa, e ela era de Jesus, ele, não, eu vou sair de casa, eu vou embora, que não dá mais, não dá mais, e ele, tomou a decisão, ela disse assim, não, vou discutir, vou brigar, não, ficou em paz, quem confia no Senhor, a primeira coisa que você tem que ter é paz do teu coração, tem que ter paz, você tem paz de trabalho, paz de serviço, paz de alma, paz de tudo, para tudo, e aí, ele falou, mas eu vou arrumar as coisas, vou embora, eu falei, ah, tá bom, ele falou, mas eu estou falando sério, eu vou embora, tá bom, só que nisso, ela entrou no banheiro, e fez uma oração, e quando a gente faz oração, tem que entender que é oração, você falou com quem? Com Deus, gente, você tem que entender que você está falando com Deus, e ela entrou lá e orou, e disse para o diabo, lá e orou, primeiro falou com Deus, falou, olha aqui, Satanás, se esse homem sair dessa casa, é porque eu não sou a mulher de Deus, então, mas eu sou, eu creio na palavra, e ele não vai, você está amarrado, em nome de Jesus, fez a oração dela, e ficou em paz, orou, ficou em paz, orou, e voltou, e ele disse, ó, estou arrumando as coisas, vou embora, aí é a luta agora, porque eu já orei, será que eu orei errado? Não existe orar errado, confia, quem confia no Senhor, aí o versículo, será bem-aventurado, que hora, de que dia, de que maneira, deixa Deus operar, você confia na palavra, orou, deixa Deus trabalhar, e ela voltou, e ele começou a arrumar as coisas, arrumar a mala, arrumar a sua trouxa, como diz, né, juntou tudo, pôs na mala e voltou, indo embora, tá, arrumou, estou saindo, tá bom, mas no coração está em paz, e resistindo ao que o diabo fala, porque vem mil coisas, você não orou para não ir? Por que está indo? Você não pediu para ficar? Por que não está ficando? A tua oração não funcionou? Cuidado com o capeta, tudo que pedi em meu nome, eu farei, mas farei de que jeito? Essa parte é de Deus, tem que confiar, Deus está agindo, está operando e vai até o fim, você não pode desistir, você não pode desanimar, Deus, eu estou firme e vou lutar até o fim, creia na palavra até o fim, vou orando, confiando, orando, confiando, até o fim, vai até o fim, ela ficou firme, daqui a pouco ele pegou as coisas, estou indo embora, tá, abriu a porta, passou as coisas para fora e fechou a porta, aí vem no coração, vou olhar na janela? Não, porque isso gera o quê? Dúvida, será que ele foi? Você orou para ele ou para ficar? Para ficar, então vai ficar, você amarrou o demônio com fé, então vai acontecer, irmão, isso parece filme, história, ora na tua casa, ora na tua vida, ora na tua saúde, ora no casamento, ora porque tem que orar, e fique em paz, a paz vai prevalecer, a palavra traz paz, mesmo em meio ao inferno, você vai estar seguro que Deus está operando, quem confia no Senhor é bem-aventurado, ele foi e ela continua a vida, não foi lá na janela, foi na porta, não falou nada, passou um tempo, ele voltou, bateu na porta, ela abriu, oi, não, não vou mais não, quero ficar, então fica, não separou, você orou, orei, fica firme, não desista, o diabo vai fazer de tudo para dizer assim, Deus não te ouviu, Deus não te respondeu, Deus não te atendeu e vai trazer, querer colocar a cabeça, não deixa colocar, atenta prudentemente para a palavra, esse acha o bem, Deus tem um bem que você achar, tua bênção, o bem é a bênção que você precisa, você atentou para a palavra e vai te mostrar a tua bênção, vai te mostrar o milagre, alcançou, chegou no melhor, aí ele diz, agora confia em Deus, confia na palavra, não é em você, não é na tua rede, não é no teu trabalho, não é no humano, confia no Senhor, e o Pedro foi sábio ao dizer, por mim não dá, mas para Deus dá, diga a glória a Deus, para você não dá, para mim não dá, para Deus dá, não sei o que fazer, mas está na mão de Deus, Deus vai agir, não sei com o que pagar, Deus está provendo, e vai prover, Deus está abrindo a porta e vai abrir, não sei por onde começar, então Deus, eu só orei, eu vou achar o bem, vou confiar no Senhor, deixa Deus trabalhar, que Ele vai te pôr lá na bênção, 100%, que hora que o Pedro viu isso, quando o barco estava, abarrotado, barco cheio de peixe, diante dos olhos dele, aí ele ficou feliz, glória a Deus, que coisa linda, mas antes ele falou o que, não tem, e agora, que coisa maravilhosa, antes ele falou o que, não adianta ir lá Senhor, mas agora, que pesca maravilhosa, nunca pesquei uma dessas, Deus quer te dar coisas, que você nunca teve, colocar na sua vida, o que nunca teve, os planos de Deus, são maiores que Deus, você cantou agora, mas não podemos fazer isso, só de música, agora teve o desafio, de ir lá, de aceitar a palavra, pôr no coração, fazer o que Deus manda, essa parte, é desafiadora, você tem que pôr a palavra aqui, viver, agir, e desprezar, tudo está ao redor, anda na fé, Deus eu vou lá, porque a palavra diz, é assim, e vou confiando em Deus, no caminho, pode ter passado mil pensamentos, e passa, e vai passar, pôr, tem esse barco, longe, de novo, vai sujar a rede, passou, mas ele vigiou, e não deixou o pensamento, ficar guardado, ficou na palavra, Deus muda as coisas, diante dos olhos da gente, creia na palavra, vamos mais, no salmo 119, o versículo é o 97, salmo 119, versículo 97, aqui eu vou falar um pouquinho assim, a gente perde bênção, por deixar de se apegar a palavra, bênção são escapada da mão, porque o diabo quer que você fique aflito, não, se apegue a palavra, como? Primeiro diz assim, salmo 97, salmo 119, versículo 97, salmo 119, o versículo é o 97, que diz assim, ó, quanto amo a tua lei, falando para Deus, é como se estivesse dizendo, Deus, como eu amo a tua lei, se você parar e pensar, você tem condição de falar isso para Deus, Deus, como eu amo a tua lei, ou será que a gente está tão cheio de, sei lá, tribulação na vida, você nem consegue falar isso para Deus, uma declaração de amor e fé a Deus, como eu amo a tua lei, tua palavra, passou um óleo cercado, diz, não, isso aqui é a lei de Deus, Deus, como eu amo a tua lei, porque é tão importante a palavra, porque ela te dirige em qualquer situação, ela te governa, e dirige diante de qualquer abismo, Deus, como eu amo, o salmizante que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e se eu estiver na palavra, eu vou ficar tranquilo, olha que ele diz, Senhor, como eu amo a tua lei, pegue a palavra, leia a palavra, e fale para Deus, Deus, como eu amo a tua palavra, mas não vai dando errado na minha casa, ame a Deus, se apegue a Deus, está dando errado no meu trabalho, se apegue a Deus, minha vida, minha saúde destruída, se apegue a palavra, ao redor, dentro da tua casa, dentro da tua mente, no teu bolso, sei lá, qualquer área da vida, pode estar tudo errado, mas Deus continua perfeito, e a palavra, continua perfeito, as coisas não mudam a palavra, pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas a palavra, permanece, passará os céus e a terra, menos, Jesus falou a minha palavra, Deus, como eu amo a tua palavra, fala isso para Deus, mas põe de verdade, como eu amo a lei de Deus, tudo pode passar, menos a palavra, fica firmado nela, Deus, como eu amo a tua lei, aí ele falou mais, ela é, a minha meditação, quando gente? Todo dia, de todo, todo dia, o dia todo, medita na palavra, você vai achar o bem, minha falha, sua falha, a falha das pessoas, não medita na palavra, aí não meditou, Deus não falou, você vai ter que ser guiado, pela tua cabeça, perigosa, vai ser guiado por alguém, perigoso, você vai ser, não, você tem que ser guiado pela palavra, Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda, você vai ser guiado por quem? Se meditar na palavra, Deus te defende, tivemos testemunho hoje aqui, a irmãzinha, falando do filho, uma luta que ela passou com o filho, uma batalha que ela passou com o filho, uma guerra que ela passou com o filho, e ela começou a orar por ele, e ela começou a orar, e parecia que ia dar tudo errado, ele ia perder, ele teria que fazer um tratamento na medula, e um monte de problema, situação gravíssima, e eu comecei a orar, e estava no programa da igreja, no SOS da fé, ela acompanhando, ela assistindo, buscando a Deus, buscando a palavra, ela falou, até que, eu orando, e aí o pastor Rogério, estava no programa sentado, ele olhou para a TV, e falou, foi exatamente o que eu estava passando ali na hora, falou, dirigiu-se a mim naquela situação, e deu a palavra, deu a palavra, que fisgou o meu coração, e eu catei aquela palavra, falei, Deus, eu vou orar assim agora, e vou batalhar com essa palavra, foi ouvir na igreja, um irmão aqui orou, deu a palavra também, seu pregão dia, deu a palavra também, e eu lutei por ele, com a palavra, ele estava lá, entre a vida e morte, mas o que me ajudou a palavra, se a gente não tiver a palavra, a gente vai afundar, aí ela falou, passou, graças a Deus, já está em casa, está liberado, ele não sairia do hospital, mas saiu, claro que sai, ele não venceria, mas venceu, os médicos, olha, é um caso raro, é um caso raro, mas Deus é Deus do impossível, agora, irmão, ela tinha que ter a palavra, para sustentar, falou, peguei a palavra, fiquei firme, o que está dizendo aqui, medita na palavra, na hora que o diabo vem, o que você vai falar, aquela palavra, que Deus deu, aquela palavra, vem no coração, eu dei o exemplo, aqui da minha filha, minha filha, está aqui, quando ela era pequenininha, quantos anos que ela tinha, três, dois, um ano, falei errado, está aqui na base de manhã, um ano e pouquinho, um ano e pouquinho, e ela foi na, a gente foi na casa da minha sogra, e aí na casa da minha sogra, o que aconteceu, estava a prima, as duas brincando, criança brincando, imagina as duas, praticamente quase a minha idade, e aí ela segurou na porta, e a outra puxou a porta, sem maldade nenhuma, que é normal, de criança, pegou em cima do dedo, castigou a metade da unha aqui, abriu o dedo, virou a cabeça para cá, que é a sangueira pingando, que eu catei ela, fui levar para o hospital, saí levando no colo, e dentro do coração, sofrendo, não quero falar com ninguém, ficar falando adiante, ficar falando com alguém, foi eu e minha sogra, entrou no carro, e a minha sogra foi levando ela, e eu dirigindo, daquele jeito, devagar, com calma, aí tinha um cara na frente, um carro na frente, ele falou assim, e eu querendo passar, ele não deixava, aí ele assim, quer passar por cima, eu falei assim, mas não dá, senão eu pulava, e fome, e seguindo para cá e para lá, até que chegou no hospital, ele não estava indo para o hospital também, o carro, aí só tinha uma vaga, ele foi preparar para estacionar, e eu, estacionei primeiro, aí falou, pô, mas é brincadeira, falei, não, sou não, falou, o que está acontecendo, falei, minha filha quase perdeu, cortou a cabeça do dedo toda, falou, nossa, então vai lá, corre lá, aí resolveu, aí ficamos de boa, a briga do trânsito acabou, aí chegou, foi lá dentro, a moça, a médica veio, examinou, olhou, e falou assim, olha, aí cortou muito, praticamente destruiu a cabeça do dedo, e falou assim, então, talvez ela vai ter que amputar o dedo, falou, mas fica tranquilo, que tem uns dedinhos que você põe de borracha, que fica igualzinho assim, é tipo, é mecânico, uma coisa assim, aí na hora, se tivesse que pôr, ia pôr, mas na hora veio o que? A palavra, medita na palavra, que ela vai te ajudar, e aí lembrei, na hora, que quando Moisés falou para o faraó o seguinte, olha, ele queria que ficasse algo, Moisés falou assim, olha, a gente vai sair do Egito, mas a gente não deixa nem uma unha para cá, para trás, ou sai tudo, a gente leva tudo, ou não sai, nada, na hora, orei, falei, Deus, nem uma unha, eles deixaram no Egito, é a unha da minha filha, não vai perder, pode olhar ali, ela está com a unha, ela está no dedo dela, recuperou o dedo, recuperou a unha, está normal, em nome de Jesus, o que que precisa? Meditar na palavra, alguém falou a palavra, alguém tinha pregado isso para mim, eu li isso na Bíblia, tem que ficar no coração, às vezes você ouve a palavra, naquela hora, só gravou no teu coração, atenta para ela, vai chegar a hora, que você vai precisar dela, você vai fazer uso dela, e ela vai funcionar, não vai falhar, a palavra não falha, a hora que vier, você usa, e vai funcionar, veio a palavra, põe em prática, aqui ele diz, como eu amo a tua lei, amo a minha palavra, o que mais? Medita nela o dia todo, versículo 98, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio, que meus inimigos, pois estão sempre comigo, diga a glória a Deus, os mandamentos de Deus, se praticados, não abandonam a gente, onde você entrar, eles entram, quando você passar por uma luta, eles estão lá contigo, é a palavra, quando você for confrontado com o diabo, eles estão lá, eles não te deixam, e eles te fazem mais sábio, que os teus inimigos, quem são os nossos inimigos? Aquelas pessoas, não elas não, mas o diabo que usa elas, quem são os seus inimigos? Aqueles vizinhos? Não, o diabo que usa isso, que é aquela pessoa, que quer destruir a tua vida, não, aquela que o diabo usa contra você, é o diabo, que usa aquela pessoa contra você, que persegue tua família, teu casamento, não, é o diabo que usa a pessoa, ele é o teu inimigo, cuidado você não lutar contra a pessoa, passou umas horas no rosto dela, parece um capeta, eu sei, parece um capeta, ele está lá, a luta não é contra a pessoa, e ele está lá, e ele quer que você tire o foco da pessoa, do diabo, e põe na pessoa, não, é esse homem, é essa mulher, é essa pessoa, é essa família, é esse lugar, não faz isso, foco na palavra, ela vai te fazer mais sábia, sábio, do que os teus inimigos, eles têm a estratégia deles, Deus vai te fazer mais sábio, o diabo vem contra você com a estratégia, a primeira é a carta de Pedro, ele anda de redor, seja sóbrio, que ele anda rodeando, querendo te destruir, querendo te jogar por terra, querendo te suprir o que é seu, o que você faz? Só seja sóbrio, eu não mando você fazer nada, só seja sóbrio, você não cair na armadilha, só isso, você não se deixar levar pelo inimigo, seja sóbrio, vigia, que é ele, nessa hora, os mandamentos aqui, primeiro, vai fazer você perceber, o diabo está ali, ele quer me destruir, quer trocar no que é meu, quer agir, não, eu vou ficar na palavra, seja sóbrio, vigia, você vai ser mais sábio, que teus inimigos, 99, para terminar, hoje, para terminar hoje, tenho mais entendimento, do que todos os meus, mestres, porque medito nos teus, testemunho, irmão, sabe onde mora nosso problema? Mora na verdade, na preguiça que nós temos, de buscar a Deus, é ali que mora, sabe por quê? O mandamento de Deus, se torna mais sábio, do que qualquer pessoa humana, qualquer pessoa humana, os mestres aqui, são aqueles que, têm experiência de vida, eu já vivi, tem tantos anos de experiência, mas a palavra, te torna mais sábio, é que eles, te torna mais capaz, para resolver um problema, do que os sábios, desse mundo, entendido, tem tradução, que nem fala mestre aqui, a palavra, te torna mais sábio, daqueles experientes, daqueles que te ensinam, lições de vida, lições de trabalho, não, medita na palavra, peruça, tenho mais entendimento, está escrito aqui, quem vai entender mais, porque não é entendimento só natural, é uma maneira de entender as coisas, aos olhos de Deus, ser humano natural, entende as coisas natural, você, além, ser humano entende aqui, que está diante dos olhos, e você, isso, mais um pouco, é mais, nos faz entender mais, do que os nossos mestres, por isso, por isso que alguém, não, eu tenho experiência, de 40 anos, de família, eu sou casado, 40 anos, mas você não conhece a palavra, é diferente, você não conhece o amor de Deus, é diferente, você não conhece os caminhos de Deus, é diferente, tem experiência nessa área financeira, mas eu não conheço a palavra, é diferente, eu sou vivido, mas não para Deus, então é diferente, tem muita cultura, sim, mas a de Deus é diferente, faz mais entendido, do que os mestres, por quê? Porque medita, está aí o final, nos teus testemunhos, medita no que Deus fez, medita no que Deus faz, ao invés de meditar, no que o diabo fez, ou tenta fazer, medita no que a palavra fala, é o segredo, meditou, entrou no coração, o que a gente leu no provérbios? Que atenta prudentemente, para a palavra, vai achar o bem, encontra o bem, achou, dá valor, segura a palavra, que aquela bênção é sua, é o melhor de Deus, diga amém? Vamos agradecer a Deus,